Veja agora mais um filme brasileiro. E aí 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 Para louvar os ovás de Xangô Agô, 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 babauké Olo no Montret Agô, agô, agô Babauké Olo no Montret Meu samba vai cantar para o seu povo A grandeza de um mundo novo E a beleza na sua expressão Bahia querida Luiz de canto de toda uma vida E o momento de acordação Bahia querida Luiz de canto de toda uma vida E o momento de acordação Em cima! Agô, agô, agô Lá para o pé Polo no outro pé Agô, agô, agô Lá para o pé Polo no outro pé O verão romano de 1983 não foi um verão como os outros Sobre as ruas e praças de Roma Desceu uma invasão afro-brasileira Que fez do espaço antigo do Circo Máximo O seu quartel general De Salvador, Bahia A maior cidade negra fora do continente africano Trazia os ritmos de suas divindades As cores de sua música O sentimento de sua sensualidade Fora concebida como uma grande festa dos sentidos Por Giovanni Batista Amico Dito Gianni Amico Navegador genovesque em 1960 Redescobriu o Brasil A riqueza de sua música A novidade do seu cinema Capaz de juntar Gramsci com John Coltrane Sócrates com Jung Godard com Glauber Rocha Ele foi um visionário apaixonado Pelo poder transformador dos choques culturais Suave Rigoroso Discreto e secreto Era o chefe incontestado De uma conspiração internacional Do afeto e da inteligência Guia Da Riviera Liguri A Roma e Paris Ou Nova York Rio e Buenos Aires E passava por Milagres Filarejo do semidesértico agreste brasileiro Que para ele era o centro do mundo Em partes iguais Música e cinema Davam sentido a sua vida Generosamente feita de amor e revolução Gianni Amico Bahia de todos os sambas Celebração até hoje inigualada Partia do mundo mítico africano Para passar pelo universo barroco Sentimental da tradição musical brasileira E desembocar na modernidade clássica Da bossa nova Testemunho desta aventura Vestígios do diário de bordo Sons e imagens perdidos e achados Registro do longo percurso de ida e volta A todas as origens São sua memória Caim, a gente está aqui Cara, a gente está aqui esses dias todos Nessa cidade que é O princípio do mundo ocidental, hein? Pô, rapaz A história toda do mundo aqui Oxente, aquele fórum romano atrás da gente Vem cá Você sabe que tem gente que chama a Bahia de Roma negra, né? Ah, sim Isso foi escrito, né? Roma negra, não sei se tem aquele espírito Feliz João Que tem as igrejas todas Nossas Nossas 365 igrejas Cinco igrejas As coisas da Bahia estão atingindo agora essa história, beleza A histórica beleza de Roma, essa cidade forte E que nós desde a infância temos ligações com ela, né? Mas a gente aqui lembrando da Bahia Nós temos um bocado de Roma por dentro, né? A história que vem, a religião, aquela coisa, tudo misturado E a gente daqui lembra mais da Bahia, sabe? É, sim, eu acho, sim Toda hora eu me lembro, até nas esquinas das ruas aqui eu me lembro Ontem eu passei num lugar aqui que era pura Bahia Tem lugares que é mais Bahia do que Bahia Eu disse aqui, se esse automóvel não passasse agora, eu estava na Bahia Mas passou um automóvel Passou um automóvel Escuta uma coisa Você está vendo que está uma coisa assim agora no mundo Eu tenho viajado e agora você está vendo aqui em Roma Muita interesse de todo mundo pela música brasileira E uma importância, você viu que o pessoal fica aqui assistindo a gente cantar e tudo Você acha isso o que? Você acha que você que já viu vários momentos disso, né? Tanto com sua música, como na carreira de colegas seus Caetano, eu vejo que depois de muitas experiências De repente chega o justo momento Em que está percebida a verdade das coisas A nossa música que encerra sempre uma grande verdade Ela agora se definiu Ela está num mundo pousada e compreendida Faltam pequenos detalhes que vão acontecer se consertando, né? Mas ela está em casa, sabe? Ela invadiu Está em casa em toda parte Em toda parte Escuta uma coisa É verdade que... Porque o primeiro grande, assim... A primeira grande entrada da música brasileira fora do Brasil Foi a Carmen Miranda, né? Naquele período, né? A Boa, de fato, é Depois teve a grande entrada do Tom Jobim com o João Gilberto e a Strude da Bossa Nova, né? Da Bossa Nova E agora tem uma coisa difusa, assim... E você tem acompanhado... Em todos esses períodos, você tem estado No da Carmen Miranda você estava mais do que presente No da Bossa Nova também E desta vez também Participando ali daquelas coisas... Como é isso? Como é que você explica? Qual é o mistério? É uma questão de sorte Ah, é, né? É É uma questão de ser baiano, né? Escuta uma coisa É verdade que foi você que ensinou a Carmen Miranda a fazer tudo aquilo que ela fazia? Bom, ela ia se vestir de baiana Digo, se você estiver de baiana, você tem que fazer uns trejeitos baianos E como ela quer que a baiana tem, tem o negócio do torso, os brincos Eu fui, você vai apontando para o pessoal conhecer isso Ela foi logo botando a magia do gesto que ela dominava, né? Melhorou Melhorou, né? Mas você disse aquelas coisas a ela mesmo um pouquinho, né? Eu fiz o ponto E o olho também um pouquinho? Eu fiz o ponto O olho ela já tinha melhor do que eu Ela era muito melhor de olhada do que eu Rápida É, mais rápida, fulminante Às vezes eu digo assim O Dorival Caim parece a Carmen Miranda em slow motion Câmera lenta Que faz o olho mais... Ah, é, exato Você percebeu essa? Ah, muito, muito Isso é fundamento de toda essa história Ah, bom O que é que a baiana tem Tem toço de seda tem E tem brinco de ouro tem Corrente de ouro tem Tem pano da costa tem Tem vada rentada tem E tem bolseira de ouro tem Tem saia encomada tem Sandalha enfeitada tem E tem graça como ninguém O que é que a baiana tem O que é que a baiana tem E como ela requebra bem O que é que a baiana tem O que é que a baiana tem Você é o meu mestre Você é o grande guru Você é o único homem que é barroco e zen ao mesmo tempo Meu mestre, mestre do meu mestre Ele é muito mais mestre de mim do que ele pensa Se não acha, olhe bem Olhe bem os olhos dele Que homem genial, né? Que maravilhoso Com ele não tenho dificuldade de fazer Porque o homem já chega certo O homem já acerta isso Graças a Deus É bom Estante Sei calda Como o batido que eu perdo Sei piena De um amor que é passado Que o cuore meu Vorebbe cance lá Estante E só a legião de ouro Não te escaldava Que esplêndido Tramonte de Pindieva Até sobrou-te a solo Com furo Tornerá Um outro inverno Cadrão Mila pétalos de rosa A neve A neve Cobrirá Todas as coisas E por ser um Pou de pátio Tornerá Estante 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 Que há dado Su profumo A Dione Fiore Estante Que há Criado E o Estante Que há Estante 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 Amém. 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 Sofrimento e padecer. Amém. Todos lamentam. Mas só eu sei responder. Meu desespero ninguém vê Sou diplomado em matéria de sofrer Meu desespero ninguém vê Sou diplomado em matéria de sofrer Falsa alegria, sorriso de fingimento Alguém tem culpa deste meu padecimento Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sem responder Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sem responder Luto por um pouco de conforto Tenho corpo quase morto Não acerto nem pensar Mesmo com tanta agonia Ainda pode cantar Ainda pode cantar Meu desespero ninguém vê Sou diplomado em matéria de sofrer Meu desespero ninguém vê Sou diplomado em matéria de sofrer Falsa alegria, sorriso de fingimento Alguém tem culpa deste meu padecimento Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sem responder Sofrimento e padecer Sofrimento e padecer Mesmo com tanta agonia Ainda posso cantar Ainda posso cantar Ainda posso cantar Ainda posso cantar Ainda posso止 Ainda posso cantar O que é isso? Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. 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 Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. 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 Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, 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 tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, 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 tch.